O que é o pé, filho? Vai, Matheus! Cai, cai! Eita! Bonita! Vai, vai! Vai! Vai acabar o tempo! Opa! 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 Ixi, tá difícil, hein? Vocês estão muito ruins! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Eu quero interesse! Vai, filho! Vai, pai! Vai, pai! Oi! Olha! Olha! Vou colocar o troleado aqui! Vou colocar o troleado aqui! Vou colocar o troleado aqui! Por favor, tia! Vê aqui, né? Que não vai cair! Vai! Vai! Viu? Viu? Mãe! Vai em vez de olho aí! Mãe, vai em vez de olho! Vem! 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 E aí E aí E aí E aí Tô bom! Tô bom! Tô bom! Pai! Eu tô perdendo o motor! Pai! Eu tô perdendo o motor! Eu tô perdendo o motor! Olha agora! Tá caindo! Pai! Eu perdi o motor! Pai! 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 Perdi o motor! Injetar! Acabou! Opa! Injeta!